Fala galera, beleza? Eduardo Brás aqui na área. Esse é o canal Eu Jogo no Gol. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma análise de luva para vocês. Bom, hoje eu não vou mostrar uma luva, eu vou mostrar duas luvas. E não é de uma marca qualquer, são luvas da Reusch. Olha só, super marca alemã que todo mundo gosta. Vou mostrar para vocês aqui, elas são da linha Prisma 2018. Eu vou comparar os dois modelos. Esse aqui é o modelo Pro e esse aqui é o modelo Supreme. Ambas usam a Palma G3 Fusion, a Super Palma G3 Fusion. Vou mostrar para vocês também. E olha, outra coisa importante é que essas luvas, elas são da Reusch Brasil. Você pode comprar a sua na reusch.com.br. E elas também são fabricadas, pessoal, essas luvas são fabricadas na Argentina. Diferente da maioria das Reusch que eu mostrei no meu canal, que são luvas vendidas no mercado europeu, essa aqui é feita na América do Sul, é feita na Argentina. Tem algumas diferenças dos modelos europeus. E eu vou mostrar isso para vocês, as diferenças no final do vídeo. Depois que eu falar sobre as luvas, eu vou falar qual a diferença de uma Reusch fabricada lá na Europa, na China, onde eles fazem as luvas europeias, e as Reus que são fabricadas na Argentina. Fica ligado no vídeo, hein? Já curte o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque é muito importante. Ativa também as notificações e vem comigo. Vamos começar, então, com a luva Pro. Essa daqui é o modelo Prisma G3 Fusion Pro. Ah, essa luva, ela tem o corte flat, corte bem clássico da Reusch, né? E ela tem, como eu falei, a palma G3 Fusion. O que é a palma G3 Fusion? É uma palma que mistura três látex diferentes da Reusch. Eu vou aproximar para vocês verem aqui, que ela tem essas partículas, e eu vou explicar para vocês. A parte laranja é o látex G3, que é o látex de maior gripe da marca, tá? Temos aqui o látex azul também, que você pode ver, que é da palma AX2, que é o látex top para água da Reusch. E temos também umas partículas pretas, que é referente ao látex R3, que é o látex mais resistente da Reusch. Então, a Reusch, para poder fazer uma palma perfeita, ela fez uma fusão dos três látex principais, para formar uma palma que tenha gripe no seco, tenha gripe no molhado e tenha também durabilidade, gente, que é tão importante hoje em dia. Então, galera, ela formou essa palma. E essa palma, ela é importada da Alemanha, tá? É a mesma palma utilizada nos modelos europeus. E vamos lá, então, continuar a nossa análise. Já falei da palma, tem um gripe sensacional. Depois eu vou fazer um pequeno teste de gripe para vocês. Vou mostrar que ela tem um Venote aqui, diferenciado. Por quê? Porque ela, na verdade, o Venote, ele é uma extensão do mesh 3D, o tecido aqui da luva, olha, é uma extensão. Assim não corre o risco de abrir aqui nessa região. É um Venote realmente diferenciado, tá? E nós temos aqui, falando do dorso, nós temos um dorso em látex sintético, de 2 milímetros, tá? Ele tem uma, digamos, um látex 3D, né? Porque você consegue ver uma shock zone super, super trabalhada, né? Bem, bem detalhada, olha só. Bem de pertinho eu consigo mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, essas linhas de ergonomia que ajudam você a fechar o punho melhor, né? Temos o mesh 3D, que é um tecido super, super transpirável para sua mão ficar seca durante o jogo, para sua mão não ficar quente durante o jogo. Temos aqui também uma munhequeira elástica, de bastante qualidade. Temos uma cinta feita em látex sintético com uma área grande até de personalização. E se você quer ter uma luva personalizada, vai lá no site roist.com.br, compra a sua e lá mesmo eles personalizam com o seu nome. Fica muito bacana. Bom, então, aparentemente, é isso, gente. Tem também aqui, ó, um mini hole finger aqui nesse dedo, olha, no dedo polegar, também mostrando aqui, ó, o nome do látex, né? G3, tá? Bem, bem legal. Eu acho que é isso, galera. Então, agora, eu vou provar a luva e vou fazer um pequeno teste de gripe para vocês. Fiquem ligados. Muito bem, estou aqui, então, utilizando o modelo Prisma Pro G3 Fusion. Essa luva aqui não tem lavagem ainda. Eu não fiz nenhuma lavagem. Eu aconselho você que comprar essa luva, fazer pelo menos três lavagens antes de jogar. Porque é uma palma laranja, é uma palma que sai bastante tinta quando você lava. Tem bastante produto, bastante conservante na palma. Então, realmente, eu te aconselho você a lavar pelo menos umas três vezes para você ter um rendimento máximo de gripe durante o jogo. Mesmo assim, gente, me surpreendeu. Por quê? Vou pegar aqui essa bola. Olha só. Bolinha aqui, ó. E a luva está segurando muito bem, ó. Mesmo, mesmo, ó, não consigo girar a bola. Mesmo sem lavagem. Essa é a primeira luva da Royce que eu tenho que, mesmo sem lavagem, eu consigo segurar assim. Então, me surpreendeu bastante. Porém, eu tenho aqui a minha Supreme. E essa daqui eu já joguei com ela. E o gripe dela está melhor ainda, gente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre essa luva. Esse tamanho aqui é o tamanho 9. Eu uso 9, como vocês sabem. E ficou certinho. Está perfeita. A Royce, ela tem essa qualidade de preservar o tamanho. De manter o tamanho padrão para todas as suas luvas. Então, você não corre o risco de ter um modelo Royce que é um pouco maior, o outro é um pouco menor. Não, comprou 9, vai ser 9. Comprou 10, vai ser 10. Olha só. Tá? Show de bola, gente. Eu vou fazer um jogo com ela. E depois eu vou fazer o teste de campo. Vou falar para vocês as impressões dessa luva. Porque eu já fiz com essa. Amanhã tem outro jogo que eu vou fazer com essa luva. E também vai sair o teste de campo. Vocês fiquem ligados. Se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nada. Vamos, então, falar aqui, então, da versão Supreme. Também conhecida como Deluxe lá na Europa. Olha como ela é diferente, galera. Você olha assim, o dorso parece a mesma luva. Quando você vê a palma, você já vê que é diferente. Ela usa o mesmo látex G3 Fusion. Porém, ela tem os dedos mais largos. Isso aumenta o contato com a bola. Eu acho sensacional. Ela tem as linhas de ergonomia na palma. Que facilita na hora de você fechar os seus dedos. Tá? Na própria palma, marcado. Ela tem também uma área de abrasão aqui, ó. Que é bem grossa, inclusive. Que permite com que você desgaste menos essa área, né? E também ajuda muito a absorver os impactos em um chute forte que você defende aqui, ó. É muito espesso essa área. Dá pra ver aqui, ó. Então, ajuda bastante, gente. E, claro, o que tem de melhor aqui nessa versão pra mim é essa palma estendida, gente. Essa palma estendida faz uma baita diferença. Eu adoro luva com palma estendida. E a Roche fez muito bem. Não só uma palma estendida, como isso aqui, ó. Essa extensão da palma, ela serve pra ajudar você a calçar a luva. Na hora de você colocar. Então, aí o velcro, ele passa por baixo, né? Ele passa por baixo da palma estendida. A cinta é exatamente igual. Tem área de personalização. É uma cinta também em material sintético. E não tem muita novidade, muita coisa diferente da outra. A grande diferença é a palma. É o corte da luva, né? E também essa palma estendida. Mas eu, particularmente, gostei muito. Eu já fiz um jogo com ela. Com apenas uma lavagem. Ela foi muito bem. Agora ela já tem duas lavagens. E amanhã eu vou pra mais um jogo. Fazer um jogo de campo amanhã. Vou filmar, vou mostrar pra vocês. E eu tenho certeza que... Ela não vai me decepcionar. Tenho certeza que vai ser mais um baita jogo com essa luva. Porque bastou eu fazer um jogo e ela já entrou no meu top 6 das minhas melhores luvas. Tá bom? Bom, gente. Já analisei, então, as duas luvas. Agora eu vou falar pra vocês a diferença de uma luva fabricada para a Europa e essa luva feita na Argentina voltada ao mercado sul-americano. Muito bem, pessoal. A principal diferença que você vai notar em uma luva argentina é o dorso, que é composto em látex sintético. Como eu já falei na análise. Uma luva dessa gama, gama alta, ou dessa, ou dessa, que também é gama alta, na Europa, ela com certeza seria fabricada com o dorso em látex natural. Como uma que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Essa aqui é uma AX2, palma pra chuva. Ó, modelo europeu. E ela tem o látex bastante, bastante macio, ó. Dá pra ver aqui que o látex é bastante macio, ó. Cerca de 3 milímetros de látex, bastante macio e natural. Essa aqui é um látex mais fino, são 2 milímetros apenas e sintético. Temos uma diferença também na embalagem. Vou mostrar as embalagens pra vocês. Olha só. Essa aqui é a embalagem que vem em uma luva Pro, fabricada na Argentina. Olha que legal aqui, ó. Tem até escrito Brasil, que é enviada para o Brasil. Foi comprada na roist.com.br. Então, a gente tem aqui a embalagem dessa luva. E a embalagem da versão europeia é essa aqui, ó. Uma embalagem muito mais premium, né? Com pacote, um plástico rígido, né? Porém, galera, isso aqui, vou falar pra vocês agora o que eu penso. É uma redução de custo, evidentemente. Como vocês sabem, até isso acontece com muita coisa, principalmente com carro. É muito comum a gente ver carros lançados na Europa. Quando eles chegam, são fabricados no Brasil. Eles perdem diversos opcionais, diminui bastante, às vezes, o acabamento. Mas é pra poder reduzir custo. Porque a gente mora, aqui na América do Sul, os tributos são muito grandes. Então, é muito difícil você conseguir vender de forma legal. Trabalhar de forma legal com os impostos. Então, uma coisa que você consegue reduzir, você já consegue ter um preço competitivo na luva. Por exemplo, essas duas luvas, elas têm um preço bastante competitivo, gente. Tanto a Supreme, como a Pro. Essa luva Pro, gente, com a Palma G3 Fusion, a palma mais top da Reusche, ela custa hoje, no site da Reusche Brasil, apenas R$339,00. R$339,00. É barato ou não é pra uma luva top? Esse aqui, o modelo Supreme, ela custa no site da Reusche Brasil, eu creio que R$439,00. É um valor bastante justo pra uma luva sensacional, gente. Agora, se você for ver quanto custa essa mesma luva, porém a versão europeia, com o látex no dorso, o látex natural no dorso, com a caixinha bonitinha, ela vai custar em torno de R$120,00. Então, você multiplica R$120,00, coloca o frete, coloca a taxa de importação, então ela sairia muito mais cara. Então, você tem uma luva top, uma luva muito bem construída, uma palma, a mesma palma que é vendida na Europa, por um preço muito menor aqui no Brasil. Então, gente, vale muito a pena. Não importa o dorso. O dorso é uma coisa que não faz diferença durante o jogo. Você vai apoiar a sua mão no chão, por ele ser um látex sintético, ele vai ter até mais durabilidade. Eu acho que compensa bastante, galera. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Foi um prazer fazer mais um vídeo pra vocês. Eu estarei fazendo o teste de campo delas. Ativa o sininho das notificações aí pra você não perder nada. E segue a gente no Instagram. Essas luvas chegaram já faz um tempinho e eu já postei lá no Instagram. Se você não segue ainda, tá esperando o quê? Eu jogo no Gol. Vai lá, pessoal, porque o Instagram é muito, muito bacana. Beleza? Se você quiser comprar qualquer uma dessas duas luvas, eu vou deixar o link aqui embaixo. E boas compras, pessoal. Vale muito a pena. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!